Flávio Furtado, engasgue-se em direto e é socorrido a produção, quase que o via a morrer. Flávio Furtado marcou presença na gala de O Triângulo deste domingo, dia 5 de março. Mas apanhou um valente susto durante o intervalo do programa da TV e após ter se engasgado com um rebussado. A denúncia foi feita por Cristina Ferreira assim que regressaram ao direto. Flávio Furtado foi socorrido pela colega de Sofé e por um elemento da produção. Opa, era termos entrado um minutinho mais cedo e quase que via o Flávio morrer em direto. Brincou a apresentadora. Eu salvei a vida ao Flávio, atirou Susana Dias Ramos. Foram duas mulheres que o salvaram, a Susana e a nossa Joaninha, completou Cristina. Alguém o manda comer rebussados? Perguntou ainda, entre risos. Já desceu. Afirmou Flávio Furtado de seguida, ainda a recuperar. Se tivesse esmorrido não me estava a rir. Rematou a diretora de entretenimento e ficção da estação. Veja as imagens captadas pela TV 7 dias aqui. Em o triângulo, os participantes que foram apresentados no último domingo estiveram Durante a semana, em risco de não entrarem no programa, os portugueses votaram e decidiram quem são os cinco concorrentes e juntarem-se aos restantes jogadores da casa mais vigiada do país. Inácia e Marina foram a primeira dupla a saber o resultado da votação e os telespectadores ditaram que seria Inácia a entrar no programa. Com 59% dos votos. A segunda dupla foi Jéssica e Dário com 56% dos votos entrou Dário. Seguiu-se a dupla José e Soraya, tendo sido o Nortenho o mais votado para entrar. Com 69% a votação seguinte foi entre Tiago e Samanta com 56% dos votos entrou Tiago. A quinta e última dupla foi Brenda e Rafael entrou Rafael, com 52% dos votos.